O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Roberto Carlos da Silva Rocha, mais conhecido apenas como Roberto Carlos, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral esquerdo. É considerado por alguns como o melhor de sua geração na posição e também o lateral esquerdo mais ofensivo da história. Conquistou ao longo de sua carreira uma história pela seleção brasileira, sendo titular absoluto na lateral esquerda durante as Copas de 98, 2002, quando fez parte do elenco pentacampeão mundial, e de 2006. Teve passagens importantes e vitoriosas também pelo Palmeiras, onde disputou 185 partidas e foi bicampeão do Campeonato Brasileiro, e pelo Real Madrid, onde atuou em mais de 500 jogos e foi campeão nacional da Liga dos Campeões da UEFA e da Copa Intercontinental. entre outras competições de destaque. Com 1,68 metros de altura, destacava-se por puxar contra-ataques muito velozes e pelo seu potente e veloz chute com a perna esquerda, cobrando faltas que levavam sempre muito perigo à meta adversária, tanto que contabiliza 38 gols de falta em toda sua carreira. Um exemplo é o famoso gol que marcou em um amistoso contra a França, onde a bola fez uma curva incrível. Além disso, desempenhava muito bem seu papel defensivo, voltando para ajudar a zaga nos ataques oponentes. Junto com Christian Carembro, Samy Kedira e Rafael Varane, Roberto Carlos faz parte do grupo de jogadores que conquistaram a Champions League e a Copa do Mundo no mesmo ano. Roberto Carlos foi nomeado na equipe ao estar da Copa de 98 e 2002, foi escolhido para o time dos sonhos da Copa do Mundo FIFA. Em 2004, foi nomeado para o FIFA 100, uma lista elaborada por Pelé com os melhores jogadores vivos do mundo. Nascido em uma fazenda de café, em Gaça, interior de São Paulo, Roberto Carlos é filho de lavradores. Seu nome é uma homenagem ao cantor Roberto Carlos, do qual seu pai e o próprio lateral são fãs. Em 81 foi morar em Corderópolis, também interior paulista, e jogando por um time de uma fábrica de aguardentes, foi convidado para atuar, pela cidade, nos Jogos Abertos do Interior. Sete anos depois, em 88, Roberto iniciaria sua carreira no União São João, de Araras, São Paulo. Roberto Carlos começou sua carreira de futebol no União São João, da cidade de Araras. Com apenas 16 anos de idade, passou a atuar como lateral esquerdo titular da equipe e, em virtude do bom futebol, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Em 92, mais precisamente no mês de agosto, a então revelação do União São João de Araras, ainda com 19 anos, foi levado para participar de uma excursão na Europa com o time do Atlético. O Galo viajou com uma equipe mista para a disputa dos amistosos, pois estava priorizando a disputa da primeira Copa com o Mebol. Antes de se retirar do futebol, Roberto Carlos agradeceu ao Atlético pela oportunidade, devo a todos os clubes pelos quais atuei, até mesmo ao meu pequeno União São João, de Araras, pois a gente nunca deve esquecer nossas origens. Mas devo minha vinda para a Espanha ao Galo, que me deu a oportunidade de atuar no time em 92, numa excursão ao país. Por isso, fiz questão de deixar bem claro e agradeço a esse importante clube por ter me aberto as portas aqui na Europa. Despertou a atenção dos grandes clubes brasileiros e foi contratado em 93 pelo Palmeiras, que ampararam pelo contrato de cogestão com a multinacional Pamalat, montou uma equipe repleta de craques para por fim a um tabu de 16 anos sem títulos. No mesmo ano, ajudou a equipe a quebrar o jejum de conquistas. Foram três títulos no mesmo ano, o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Em 94, conquistou o bicampeonato paulista e brasileiro pela equipe Alviverde. Disputou 185 jogos, marcando 20 gols em sua passagem pelo Palmeiras. Seu último jogo pelo Palmeiras foi na decisão do Campeonato Paulista de 95. Sua excepcional passagem pelo Palmeiras acabou despertando a cobiça do futebol europeu. Em meados de 95, Roberto Carlos seguiu para a Itália, onde havia acertado com a Internacional por 7 milhões de dólares, uma quantia considerável à época. O problema é que o inglês Roy Odson, técnico do clube Nerazzurri naquela época, achou que essas eram as características ideais para um atacante e passou a usar o brasileiro como ponta esquerda, o que acabou fazendo com que Roberto Carlos não rendesse o esperado. Máximo Moratti, presidente do clube à época, arquitetou uma transferência até hoje lembrada na Itália, trocou Roberto Carlos, então com 23 anos, com o Real Madrid pelo atacante Ivan Zamorano, à época com 30 anos, e mais uma compensação financeira. Atuou pelo Real Madrid durante 11 anos e atingiu o auge de sua carreira neste clube, jogando um total de 584 partidas e marcando 71 gols. Neste período, Roberto conquistou importantes títulos e notoriedade na seleção brasileira, onde também foi titular absoluto. Fez parte da Era dos Galácticos, ao lado de estrelas como Zinedine Zidane, David Beckham, Raul, Iker Casillas, Luiz Figo e Ronaldo. Foi no Real que fez um de seus gols mais memoráveis, o chamado gol impossível na partida contra o Tenerife, pelo Campeonato Espanhol de 97-98, em que acertou um potente e veloz chute da linha de fundo, a um ângulo de 179 graus da trave. Com o Real, faturou três vezes a Liga dos Campeões da UEFA, 97-98, 99-2000, 2001-2002. Sempre fundamental ao time, foi votado pela UEFA como o melhor lateral esquerdo em 2002 e 2003. Em janeiro de 2006, estabeleceu o novo recorde de estrangeiro com mais partidas pela La Liga, quebrando o recorde anterior de 329 partidas do argentino Alfredo Di Stefano. Insatisfeito e desgastado com a torcida, em 2007 ele anunciou que não renovaria seu contrato. Em sua última temporada pelo clube, conquistou o título da La Liga de 2006-2007, o quarto título espanhol durante sua passagem pelo Real. Roberto deixou a equipe com o posto de estrangeiro com mais partidas pelo clube, com 527 jogos no total. Posteriormente acabou sendo superado pelo brasileiro Marcelo e pelo francês Karim Benzema. Já com idade avançada, Roberto ainda atuou pelo Fenerbahçe, Corinthians e Anshima Cascala da Rússia. No dia 1 de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Anshi. Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube. Pela Seleção Brasileira é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa canarinho, tem um total de 126 jogos pela Seleção Brasileira, perdendo apenas para Cafu, com 149, e ajudou seu país a conquistar a Copa de 2002, após serviço em 98. Marcou o gol mais bonito de sua carreira em 97, ao cobrar uma falta a 35 metros de distância do gol, na partida em que a Seleção Brasileira empatou com a Seleção Francesa por 1 a 1 na partida de abertura do Torneio da França. A curva feita pela bola foi tanta que já foi objeto de inúmeros estudos científicos. Este lance ficou conhecido como banana shot. Na Copa de 2006, após a derrota por 1 a 0 para a França nas quartas de final, Roberto Carlos foi muito criticado, na época, por não ter marcado Thierry enquanto arrumava seu meião, no lance do gol que culminou na eliminação do Brasil. Roberto chegou a afirmar que nunca mais jogaria pela Seleção, mas se ofereceu em uma entrevista caso a Seleção precisasse de um lateral esquerdo experiente. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores da história na sua posição, seguem algumas de suas conquistas individuais. Segundo o melhor jogador do mundo pela FIFA, 97. Seleção da Copa do Mundo FIFA, 98 e 2002. Segundo colocado na bola de ouro da França e Futebol, 2002. Seleção da Europa da UEFA, 2002 e 2003. FIFA 100, 2004. Seleção de todos os tempos do Real Madrid. Melhor lateral esquerdo da história do Real Madrid. Quarto melhor jogador da história do Real Madrid. Bola de ouro do Intim. Melhor lateral esquerdo da história. Segundo esquadrão. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.